Vamos lá, então, Doss, segunda partida entre Vivo Cage contra a Pro Gaming. Realmente, se a Vivo Cage conseguir emplacar mais uma boa partida, já encerra a série. Mas, claro, a Pro Gaming pode se renovar. E eu tô totalmente de acordo com o que o Melon falou. Tem que... esse asterisco, porque foi um snowball. Tudo bem, que era o que a composição precisava e exigia. Foi a mais ainda, né? Foi a mais. Só que foi demais, né? Então a gente nem conseguiu ver o que a Pro Gaming pode trazer nessa série. E vamos ver agora com o Vert entrando. O Melon comentou que ele teve altos e baixos. Sinceramente, a última etapa foi... Baixo, né? Baixo, caindo em alguns momentos. Então... Assim, baixo despencando. Muito além do que foi ano passado. Muito, assim. Diferente com o pé de outro jogador. Momentos, jogos irreconhecíveis. Talvez no meio seja onde ele consiga se reencontrar, se renovar. Mostrar pra que veio realmente aqui no CBLOL. E vamos ver o que ele consegue fazer junto com o Sky Bart, junto com o Minerva. Como ele vai se encontrar nessa nova rota. Diria que ele pode aproveitar essa partida como uma espécie de redenção também, né? Porque realmente, de melhor jogador do ano passado pra um primeiro split neste ano, muito, muito ruim. Tá completamente apagado. Vamos ver então se ele se reencontrou. Ele que não é estranho ao meio. Tava treinando na solo kill. No nosso scouting, a gente viu um pouquinho, né? Que ele tava treinando o Zoe, o Ryze, o Vlad. Você viu que o Vlad é do topo também. Tem. Mas ele tem muita coisa, como o Melon comentou, o que ele pode fazer. Ele já jogou semi-profissionalmente no meio. Em 2015. Uma classificatória do circuito desafiante. Faz tempo. Faz muito tempo. Na Gathers Sports. Eu tinha ainda 18 anos. Nossa senhora. Tinha assim, viu? Duas vezes, né? Bom, vamos lá pros buzz agora. Hakan e Graves foram os buzz da equipe da Pro Game. Enquanto que a equipe da Vivo Kate tirou Yasuo e Lucen. Vamos pro último buzz dessa primeira fase agora pra equipe da Pro Game. Lembrando, lados invertidos agora. Lado azul pra Pro Game. Lado vermelho pra Vivo Kate. E Thalia, então, retirada. Dois caçadores retirados, então, pela Pro Game e um suporte. Isso que é estranho, né? A Thalia. É o caçador retirado. E vamos ver, então, o que que traz por aqui? Irelia sobrou. Vamos ver se é a primeira escolha direto da Pro Game. Uma Irelia com Sky Bart Vert? Poxa, são dois top laners incríveis pra você poder utilizar entre eles. Mas, vamos ver o que que sai. É a Zoe. A gente comentou que ele tava treinando. Aí tá o Zoe, né? Essa sim, apesar das mudanças de piques bem diferentes, em posições diferentes, a Zoe realmente continuou, basicamente, na Rota do Meio. Ela é o principal mago na Rota do Meio. Não dá pra falar que é o principal campeão na Rota do Meio, porque tem muita coisa aparecendo por lá, com pontos e piques de propósitos diferentes. Mas, dos magos, a Zoe acho que é o principal nesse momento. Tá aparecendo bastante, os times estão dando prioridade, ela é muito forte. E depende da qualidade do jogador com campeão acima de tudo. Bom, agora não termos surpresas, pelo menos, na parte do que tange atirador. Kaiça confirmado, então o Mikão aí pode utilizar a campeã. Kaiça que está ali naquela trindade dos principais atiradores e muito, muito forte. Lembrando, a termização dela pode modificar, você pode ir pra tradicional de Ginn, você pode participar no Red Streets, você pode ir pra AP, né? Que é o que vem aparecendo mais, né? Com o Ginn, o Dente de Nashor, Rabadon. Desde que a passiva foi nerfada na AP, tem algumas pessoas tentando a build de híbrida, que a gente viu hoje, no início do dia, com o Titan. Mas, ainda assim, a AP é o que está aparecendo mais nesse início de 8.1 no competitivo. Vamos ver se continua indo, que é o Dente de Nashor, Rabadon com o Zônia. Vamos ver se vai continuar nesse ritmo também aqui pro Mikão. Interessante que a equipe da ProGaming vai pra muito pouco já, com as duas escolhas que fez. Eze e Zoe. Dá pra trabalhar de muito longe. O Eze, que é outro dos principais. Essa trindade que também não está firmada, acho que não tem nada firmado nesse início de meta. O DIN está forte, ainda com a chuva de canivete, canhão. Qualquer confirmação, você é o DIR. O DIR. Esse confirmado que não vai aparecer, realmente está muito rápido. Olha o respeito. Olha o respeito com o meu dia. Bom, enquanto isso, agora o VivoCade fará a próxima escolha, pra depois ir pra segunda fase de Bans. Trundle, né, muito provavelmente na selva mesmo, né. Enquanto isso, Camille. Camille que vai confirmar, então, rota superior pra Camille e Irelia no meio. Camille pode ser selva. Sim, sim. Ainda é flex, mas, digo, seguir o que foi o primeiro jogo da série. Vamos ver se... Bota o Camille. Camille que pode se utilizar do seu adversário, do terreno do Trundle pra ir pra cima. Então, pode conseguir um pouco mais essa mobilidade. Consegue trocar com ele cedo. Isso é uma opção interessante até pro Revolta. Mas vamos ficar de olho como que vai trabalhar toda essa flexibilidade que tem a Kate. Morgana agora, então, retirada. Interessante. Ciba da Morgana, que já teve hoje... Já tivemos o Bode Morgana hoje na primeira série do dia. Uma campeã que dá muita cobertura, muita proteção, né. Você pode também... Pra Kaiça. Morgana e Kaiça é uma dupla muito, muito forte. É, Morgana seria bom até com Kaiça, mas... Seria forte se tivesse alguém com controle do outro lado, né. Muito, muito controle. Como eles não sabem qual que é o suporte, provavelmente eles vão querer deixar talvez a última escolha pro Joxer. E daí você já libera... Você tira a Morgana pro EZ, que aí sim seria complicado, e tenta responder. Enquanto isso, TK agora retirado. Então, aí mais uma fonte de proteção pra este EZ. Até na hora eu falei da Kaiça, né. Evidentemente, quando eu falei da Morgana, você tava falando em relação a Pro Game ao EZ, né. E TK tirando os dois suportes de proteção. Exato. Tirando suportes que teriam um pouco mais desse impacto, realmente, pra poder salvar o EZ. Trazer aquela composição de kiteback, que é muito chato de lidar. A Kaiça tá montando um time que ia pra ir pra cima do seu adversário. Mais uma vez, né. Gente de passagem, tem o Ban agora do Pyke, que é outro campeão que partiria pra cima, né. E já funcionou muito bem nas mãos do Joxer no primeiro jogo. Mas é curioso que o Braun também faz um bom trabalho. E é muito bom com a Kaiça. Você pode fazer essa linha de frente, atrapalharia bastante o combo dos exércitos, habilidades. E parece que eles estavam pescando aí o Pyke. Mas no momento que foi banido, já vai pro Braun mesmo. Não precisa segurar tanto. Garante um suporte que vai junto com a agressividade do time. Pode acompanhar a Camille, pode acompanhar a Irelia, a Kaiça. Vai junto com todo mundo. Ergue o seu escudo. Consegue atrapalhar o terreno. Um excelente combo com o resto do time todo. O Urgot, que já apareceu hoje no Cplol. Agora é a escolha pra equipe da Pro Game. Muito provavelmente pra rota superior, né. Já que já temos o Zoe aí aparecendo. Foi a primeira escolha da Pro Game. E o professor finalizará o draft, que deve ser o suporte aí justamente dele. Não esqueçam do Urgot, céu. Ainda possível. É, nesse momento eu não esqueço nada. Porque realmente tudo pode acontecer. Mas ele tá interessante, ele tá forte. E o Shen aparecendo. O Shen... Tá, e agora? Suporte, né. Voltando pro Shen suporte. A gente vai esperar um pouquinho. Vamos lá guardar. Melhor aguardar isso que a gente já cansei de tentar adivinhar aqui nessa doendeira que tá muito pontuosa. É, mas pelo que tá aparecendo, provavelmente o Urgot no topo, o Trundle na selva e o Shen suporte. Talvez. Enquanto isso, pra Cade, última escolha. Vamos ver o que aparece no topo? Na selva? Aonde? Vamos ver. No meio? Tá, ok. Camille então na selva e Galho na rota do meio para o Tox. Vamos agora escutar o que a Pro Game tá falando do draft. A gente tem uma condição muito clara que é a Zoe como champion. Também um EZ no spike dele. Sky, puxa a rota, puxa a mapa. Você tá muito bom em Siege. Quanto ao time deles, muito cuidado com overcommit. Eles tem Camille e Galho, eles vão querer ficar macacão da gente também. Eu não sei como é que é... Traqueia. Traqueia o flash da Camille, essencial. Traqueia o flash da Camille, 24x7. Em relação a você, Minerva, como é que você vai querer jogar ao começo do jogo? Eu vou começar a parte de baixo. Muito de olho, realmente, no que a Camille pode fazer nesse início. E no flash, porque é o combo de iniciação dela, principalmente. E agora escutar, claro, a Vivoquente. Mas a gente pode usar o nosso Galho pra conseguir ganhar os Skirmish, ok? Você joga contra tudo. Eu mato o Trundle e depois... A mesma coisa vale pro Brown do Jockster. A gente vai ser muito forte em Skirmish no Rio, ok? Ou, se eles... Se o Shen e o Topside, vocês dão em vez de? Sim. Antes dos 6... Quer dizer, ele pode sair, né? Ou, antes dos 6... Escuta, escuta. Antes dos 6... Eu acho que é de olho no que o Galho traz uma Erelia, uma Camille, que vão pular na backline do time adversário. O Galho é um combo muito forte, muito bom. Além de trazer um pouco mais de dano AP pro jogo, pra sua equipe. Então vai ser interessante de ver como eles conseguem esses níveis iniciais. E, principalmente, depois que o Tokeris pegar nível 6, a Kate pode acelerar muito. Lembrando, né? Mais uma vez, uma composição com triplo, teleporte, né? Então também há... Por exemplo, o Lusca contra a partida também vai com teleporte com seu EZ. É muito bom que você abre, né? O espaço pra atiradoria com o teleporte e simplesmente ficar voltando pra rota o tempo inteiro. Interessante ver o Vert com o Incendiar, né? Procurando um pouco mais, talvez, o controle da rota do meio. Se tem um gank cedo com o Trundle, você pega um Galho, que não é difícil. Pega o Pilar, para ele, tira o E, não deixa ele fugir. E daí um abate cedo pra Zoe, ela pode desdobalar o jogo todo. É, e alguns pets já que o Galho é AP. E ele ficou bastante frágil nos últimos tempos. Ele morre com muita facilidade. Muito mais do que antigamente. Se você evitar o timing do W dele, tá mais tranquilo. Realmente dá pra matar ele relativamente fácil enquanto revolta. Por muito pouco que não foi pego. Exato. Poderia já ser um First Blood, abrir espaço pra invasão na selva da equipe da VivoCade. Enquanto isso, o Professor tenta colocar uma sentinela. O Jockster já deixa a sua no Rio. Dá a cobertura agora ao Tokers. Votação na tela. Curioso, a votação na tela agora até diminui. Mais torcida pra Pro Game. Tentando aí, né? Incentivar e mandar aquela energia positiva pra que a equipe possa empatar a sete. Será que o pessoal não gostou do Mordecais? Ele falou, não, por favor, não na minha solo kill. É, mas preparem, pessoal. Se preparem que daí vai aparecer. Tem muita coisa diferente também. A regra é clara. Skate, se ganhou, é incrível, sensacional. Que nem o Yasuo. Quando ganha no meu time, tudo certo. Aí quando perde... O Yasuo ganha no seu time? Caramba, hein? Às vezes. Incrível. Nunca vi isso no meu time. Aí enquanto isso, aqui, a Pro Gaming tá querendo invadir. A gente comentou um pouquinho da invasão importante. Você ter noção do time adversário, ter noção... Com sentinela, dê controle. É, já aquele nível 1 mais forte, pra ter total noção, pra tentar contestar realmente o time adversário. É, e bom reparar em versão realizada, né, aqui. Jockster e... Mas aqui, ele sabe o que tá acontecendo e tá todo mundo aqui. Agora tá todo mundo mais uma vez, vai responder muito bem, First Blood nas mãos do Yang. E agora, consegue o First Blood? Tudo bem, Yang vai teleporte da caixa pra rota inferior, né, pegar a experiência. Mas o Brown vai ter que ir andando, vai recuar pra debaixo da torre, não perdeu muita coisa. Acabou perdendo, aliás, nenhum minion, assim, no de experiência, não perdeu nenhum minion. De Farming já perdeu dois, vai perder a maioria, realmente, dessa primeira onda. Mas ajudou a ter o controle da sua selva. Por um bem maior, né, Skate? Você perde quatro minions, como você mesmo disse, não perde a experiência. Lembrando, o Mikael ainda pega level 2 antes, porque já que o Jockster não tava aqui, ele acaba ali, né, conseguindo... Ó, pronto, pega o level 2 agora. Enquanto isso, olha o Revolta, ganha aqui na rota do meio, o Flash Defensivo do Vert. Vem se aproximando o Minerva agora, bolha do Soninho. Tenta seguir, posicionar o Revolta e sem que é já utilizado. Ele também já perdeu o Flash na hora do gank. O Minerva tenta aproximação, até o Cometa ajudou no dano, mas sai vivo o Revolta! Revolta acabou errando o atordoamento por muito, mas muito pouco. Foi um pixel ali pra ele, conseguiu o atordoamento em cima do Vert. Procurando esse jogo cedo, esse jogo rápido pra cima do time adversário de novo. Ah, Cade, tá no ritmo incrível. Avasalador mais uma vez, né, impressionante. Repete os feitos da primeira partida. Tenta aí já criar uma bola de neve veloz e rápida. E numa composição que você tem Gal e Camille, você criar o Snowball, aí o jogo pode terminar até mais rápido do que 26 minutos. Mas o mais impressionante é que a Pro Game aprendeu mais rápido ainda. Exato. Eles conseguiram se manter de frente, tentaram mudar, deu certo, nem tanto. Mas a gente só vai ver os benefícios desse Fort Blood que a Cade conseguiu lá pra frente, se tiver. Porque na rota inferior, o Ezei e o Shen saíram bem. Conseguiram pelo menos impor, controlar o ritmo. Com isso, já teve espaço agora o Minerva, invade a selva do Revolta. Então tem muita coisa que aconteceu pelo mapa que não necessariamente a Cade saiu tão na frente assim do Fort Blood. E agora o Revolta, ele gasta o golpear, garantido o roubo. Pega a level 3, se reposiciona, o Sky Bart não tem como se aproximar. Acontece o que já era previsto no matchup, né, o Urgot acaba empurrando a Irelia de fato. E aí abriu espaço pra que o Sky Bart pudesse ir até o azul. Digamos que poderia ter, de repente, ido um pouco mais cedo. Então, ele não queria, talvez, forçar tanto assim, para o Tissu, na rota inferior. É perigoso aqui, porque o Lusca já tá com duas cargas a passiva, o Professor já foi atordoado. Tem que tomar cuidado aqui nessa troca, a Kai'Sa consegue causar muito dano em pouco tempo. A questão do All-in do Shen, você vai pra cima, ativa o W, tanca um pouquinho, recua. E o Ezê tá acertando um bom pouco, então eles têm que tentar essas trocas, tentar essas mudanças iniciais por tudo isso. Revolta, flash agora, tenta a eliminação, passa pela parede, atornamento pegou, o Minerva chega agora, bom pilar de gelo. Tenta e da aproximação, o Revolta tenta ali, o tempo de recarga, mas falta 10 segundos. Chega o Vert agora e garante o abate! Bela jogada pro game com o Collapse em cima dele, sabendo que tem que parar essa Camille. E o Revolta tentando responder a toda a pressão, porque o que aconteceu na rota inferior, ele acabou perdendo dois campos. Quis responder, tirado do seu adversário também pra se manter em dia. Mas nessa agressividade toda, onde ele poderia estar farmando recuado em sua selva, perderia ali um pouquinho de experiência, de ritmo. Mas ele não entregaria o abate, que é o mais importante desse momento. E perde também esse controle do Rio, perde o controle de sua selva também, que agora vai ficar bem atrás com os Aquaminas, nascendo muito depois. Você já falou, Skit, eu estou gostando de ver uma pro game realmente respondendo a agressividade que a Vivo Kate tá colocando. No primeiro jogo, de repente surpreendeu, viu todo aquele poder, aquele truando avassalador passando por cima. Mas dessa vez, vai conseguindo segurar o que a Vivo Kate vem colocando. Sofreu o Force Blood, mas ainda assim conseguiu voltar muito bem. E pelo contrário até, o Minerva que acabou se complicando e morrendo no início da partida, agora já conseguiu até farmar melhor que a Camille. Conseguiu uma assistência também em cima do abate do Revolta, então voltou muito bem pra partida. E isso que é importante, você ter um reserva ativo fora do jogo. Se você tá olhando, ele tá vendo o que a Kate tá fazendo no early game, qual que é a rota que o caçador tá fazendo, o que o Revolta procura nesses níveis iniciais. E de repente, quando ele entra, ele traz essa informação de uma vez só. Não é só o técnico que tem ali 5, 15 minutos pra conversar com todo mundo e passar tudo isso. Ele vai conseguir passar durante o jogo também. Fica de olho aqui, guarda aqui, vai conseguindo dar essa informação pro seu time no decorrer da partida. E Revolta continua invadindo, quer experiência, mas não tá achando. Agora, finalmente, tem os lobos aí pra farmar, né? Aparentemente, o Minerva não vai encontrá-lo, dá tempo ainda de ele conseguir garantir esse roubo dos lobos. Está level 3 ainda o Revolta, né? Enquanto isso, o Truando fazendo ali, realmente, as aquamas. Pega agora, finalmente, esse lobo maior. Ele que acaba, enfim, recuando. Mas a desvantagem tá grande, Skit. 31 a 21, não só isso. A experiência, principalmente, o Minerva, que vem controlando o Aronguejo. É, mas agora também não tem nada desse lado da selva pra ele levar. O Revolta deve fazer os Krugs lá em cima, então ele não tem nem como invadir pra roubar. Ele não tem onde farmar. A não ser que ele faça a volta toda lá pra baixo, né? Lá pra rota inferior. O que libera a pressão também pro Yang. Conseguir farmar um pouco melhor aí em cima do Urgot. Como mostrou muita carta, a Cade bem cedo. E a ProGaming foi se adaptando rápido. Repare os levels dos caçadores. 4 pro Nerva e 3 pro Revolta. Repare as outras rotas. 6, 6, 5, 4 suportes. Olha como atrasaram o jogo dos caçadores, né? É, os dois meio que bateram de frente por muito tempo. Então ficaram por ali, não conseguiram farmar tão bem. Com compensão rápido, no entanto. É uma teamfight, é uma troca, é um ganho que isso volta já. O Truando aqui pega nível 5 agora na rota do meio. Mas o importante é o que a gente tem que ver comentado. É o nível 6 do Tokers. Invadir a Camille agora é muito mais complicado. Aí agora, Minerva buscando o roubo do vermelho. Teleporte, olha o Yang. O Yang usou o TP na T2. Ele vai tentar chegar de surpresa. Vamos pra cima agora. Minerva ainda tem o pinstor. Utilizou, vai se reposicionando. Bolha do Sonin foi utilizada. Criou uma área ali de efeito a favor da Pro Game. Tokers não quis passar por ali. Enquanto isso, vem descendo agora o Sky Bart. Se tinha nada de controle, ainda pode ser atordoado. Acaba não encaixando aqui o Yang. Só um leve desvantagem contra o Sky Bart. E a Pro Game mesmo desiste agora do roubo do vermelho. Micão, que tem um teleporte, mas não sei se ele vai querer aparecer tão cedo assim no seu adversário. Enquanto isso, se reposiciona o Revolta, que na rota inferior, muita pressão ainda por parte do Lusker. Já teve aquela primeira volta à base, voltou rapidamente com o teleporte. Então ficou muito confortável, né? Pra quando tinha a Lágrima da Deus e mais o Cristal de Safira, recuar, adquirir o item e voltar pra rota inferior. E vamos ver agora a Cade. Só um ponto, o Micão não gastou o TP pra volta à base. Ele foi pra Grevas do Berserker e simplesmente voltou a pé. Sim, sim. Então tem essa habilidade, talvez, pro primeiro grande item, primeira grande compra, o início, meia guinço ali completa, né? Pode utilizar um pouco mais de ritmo. Aquele arco recurvado junto com uma picareta. É que o mais importante não é nem só trazer um item a mais. É você utilizar pra alguma coisa o teleporte. Seja uma vantagem de ritmo em cima do seu adversário. Você não deixar o EZ volta à base porque você tá empurrando ele debaixo da torre. Mas você tá sendo pressionado. Você tá debaixo da torre constantemente. Então, a não ser que o adversário esteja lá pra empurrar, pra derrubar, não tem porquê gastar o TP. Interessante, né? Que a partir do momento que você adia o level 6 de uma Camille, você também está adiando o combo com o Galho. Só que, do outro lado, como o Mineral também não conseguiu uma grande vantagem, agora que tá tentando pegar o level 6, você também atrasou naquele game poderoso de um Trundle, que ele consegue acelerar, ter bons ganks, tentar trazer a vantagem pras rotas. Quem é que sai melhor nessa história? Esquite, é melhor realmente, às vezes, o Mineral ficar no mesmo level que a Camille e atrasar a Camille? Você parou o Snowball do jogo passado, você já tá criando uma história diferente. E é um bom início, sim, pra game. Você vai ter um pouco mais de tempo pra respirar, montar a sua estratégia, montar o seu jogo. Por mais que, como você falou, você tá abdicando de um início forte que o Trundle tem, ele ainda cresce bem. Ele ainda vai ser muito útil contra a Irelia, contra a Kaisa, contra a Camille. Não que ele vai tirar as defesas, né? O ult não é sua principal arma, mas a lentidão é o que ele traz também de potencial de troca contra elas. Até porque, do outro lado, não há um grande tanque, né? Então, até mesmo que ele roube as resistências, né? Não será uma grande coisa, né? É o Brown. É o Brown que ele vai conseguir, provavelmente, utilizar, ultimamente, até o Galho também. Por mais que não seja tanque mais, ainda assim, se matar mais rápido o Galho, sempre melhor. Já tá bom, já tá bom, com certeza. Tem a spawn também, né? Você pode tirar o pouco que tem de alguém, e aí leva mais dano ainda. Aquele arma fica super squishy. Enquanto isso, o Mikão, olha só, vai pra cima do Luzga. Tem aqui a cobertura do Professor. Ativa sua espada, nega os ataques básicos. Mas o fim não foi pra cima do Mikão e nem o Jox. Interessante de ver já como que consegue se manter melhor, Akai. Você vê como que consegue empurrar, começa a ir pra cima do seu adversário. Comece a colocar um pouquinho mais essa pressão e ganhar espaço. Antes era o Luzga, o Professor, constantemente, debaixo da torre da Cade. O time todo vai respirando um pouco melhor. O time todo da Cade vai se recompondo de que foram alguns erros de início. Enquanto isso, o jogo permanece 1x1. Um jogo muito diferente do que foi o primeiro da série. Aralda iniciado agora pelo Minerva. Faz tranquilamente sozinho neste momento, já putrando. Agora a gente vê também a questão da vantagem lá no topo, né? 94x65 para o SkyBart. Gigante, vantagem, gigante. Sabia muito bem o que estava fazendo aqui o SkyBart. Sabia muito bem como responder, como brigar, como segurar essa Irelia do Yang. E já imaginou também, né? Arriscou um pouquinho. E quando apareceu o Brown, ainda estava em aberto para onde iria a Irelia, para onde iria a Camille. O que ia acontecer realmente no jogo. Porque ele apostou e está dando muito certo. O Urgot, que já apareceu no segundo jogo do Dintre, acabou em INTZ. Foi para as mãos da Kabum, no caso, né? E eles acabaram naquela oportunidade empatando a série. A Irelia em si, né? Estava até banida nessa partida. Então não teve match-up, né? Foi contra o Warden. O Urgot, que... Ele está crescendo. Lembrando que tiveram mudanças recentemente. Ele agora pode andar enquanto faz tudo. Que excelente. Ele pode ativar o W no meio do seu combo. Impressão do seu adversário. Já dá muito mais dano quando pega em sua iniciação. E o mais importante, né? Que é um pequeno detalhe, mas que faz a diferença. Que é o ultimate. Você não parar mais no lugar. Então você pode se jogar no meio do mundo. Acertar o ultimate. E continuar indo para cima. E estourar alguém. Dando a... Aterrorizar em todo mundo. Você continua o poder de perseguição do Urgot. Você continua o chase contra o adversário, né? E aí, de fato, não fica estático. Ele perdia muito tempo parado lutando, né? Enquanto isso, empurra mais uma vez a rota. Chega agora o Minerva. Sentindo de controle posicionada. Porém, não revela aquela da Moita. Enquanto isso, o Poco é na torre. E agora, então, a equipe da Pro Game vai levar a primeira torre da partida. E aumentar ainda mais a vantagem do Urgot. Sky Bart fazendo uma excelente primeira partida. Essa é a primeira partida profissional aí de... De Ogort. Vai fazendo um jogo incrível. E agora... Olha agora. Desarmada ali os dois jogadores. Enquanto isso, o Young tem que se aproximar. Também chega agora no Tokers. Sky Bart ainda faz aquela linha de frente. Houve a aproximação do Verde. Que está com o Prócio Cinturão ali neste momento, né? No seu W. Aqui na rota inferior, pressão de Bicão e Joxer. Tem que tomar cuidado também, porque o Exército for pego. Com a passiva do Brown, pode ser rapidamente explodido. É, o primeiro combo aí com o Galho não foi tão efetivo. Eles tentaram gastar muita coisa para defender essa torre. Aí já desistiu. É, e agora... Muito complicado como você vai defender. Ele é atento para cima. Não tem mais ult. Não tem ult do Galho. A Camila estava longe e não conseguiu iniciar há tempo. E na rota inferior, muito dano. O Oscar, enquanto isso, os dois saíram. Um com corrida das sombras, outro com translocação arcana. A gente vê aí mais uma vez como essa rota inferior de Kai'Se e Brown é muita pressão. Qualquer vacilo, provavelmente você será eliminado. E como vira, né? O Exército teve que fazer parar para a Lágrima, obviamente, como é normal de sua build, que atrasa um pouco seu potencial de troca na rota. E depois, indo para a Manamune, indica que ele quer formar, que ele quer estacar o item. Não está trocando, não está com fulgor. Não vai conseguir bater de frente tão forte quanto para o seu adversário. Quer ficar de longe, formando, estacando. E com isso, o Mikão e o Jorge se tem a vontade para ir para cima. Também a Kai'Se vai tirando um pouco mais de velocidade de movimento. Vai conseguindo ganhar espaço. E aqui na rota do meio, lembrando, Minerva tem o Arauto. Então, ele está um pouco mais da metade. Ele, em termos de recarga, já passou, né? Então, em breve, terá que utilizar aí o seu Arauto. Vamos ver se ele utiliza no meio. Eles querem mais uma vantagem, mais uma torre. Se eles conseguiriam, nossa, o Tokker ficou muito pouco no carteiro. Se viu muito bem, né? Teve uma boa leitura, né? De ir na diagonal para baixo, né? Então, mesmo que o Pilar de Gelo viesse, ele ainda ia sair de qualquer jeito. Ainda assim, né? O Minerva poderia ter utilizado mais cedo. Então, aí, Dive na rota do meio. É, o Tokker não tem ultimate. Vamos lembrar. Enquanto isso, utilizado o Arauto na rota do meio. Difícil defender agora a equipe da Vivo Cage. A Pro Gaming tem a vantagem. Arauto já dá a cabeçada com a vida máxima. Então, consegue ali um dano massivo. A Toxerat. Estudia a segunda torre do jogo para a Pro Gaming. Olha o Tokker. Quase que a bolha do Soninho pegou. Agora sim, satisfeito já. A Pro Gaming vai deixar o Arauto dessa segunda cabeçada. Mas vai recuar na sequência. Vai fazendo o jogo muito melhor a Pro Gaming. Eles estão ditando muito do ritmo. Eles que estão conseguindo se impor em cima do time adversário. Minerva vai fazer uma partida melhor. O Sky Bart faz uma partida incrível até agora. E conseguindo zonear o seu time. E não está sendo, talvez, grandes jogadas que estão aparecendo pela Pro Gaming. Mas são pequenas coisas do mapa. Convertendo rápido em pressão. O time todo está aparecendo muito bem. Para travar a Cade. Para travar o seu estilo de jogo. A mudança vai dando muito certo. A impressão que nos dá, né, Skit, que houve uma adaptabilidade aí do time em reconhecer do primeiro para o segundo jogo onde mudar, o que mudar. Quais campeões trazendo o draft que poderiam atrasar essa partida. A leitura do level 1 da Vivo Cade foi muito boa. Mas a Pro Gaming depois também soube responder muito bem, né? Na hora que o Revolta invadiu. E conseguiu aquela eliminação. Repare que em abates, foi um jogo de apenas dois abates que foi no início do jogo. Tudo está girando no controle. Sim, você não tinha pressão nas rotas. Um ponto importante para você jogar como a Cade quer jogar é você ter a pressão nas rotas. Para conseguir acompanhar o seu caçador se ele for tentar a pressão do adversário. Mas como a rota inferior estava no topo, no nível 1, demoraram para ir para lá para baixo. O EZ também vai pressionar esse nível 1 muito forte. Ele já estava na frente de ritmo, já estava na frente de pressão. E depois não conseguiram recuperar, demoraram muito para recuperar. Isso liberou a Minerva para ser mais agressivo. Invadir, atrapalhar o jogo do Revolta. Fazer, inverter, fazer e tentar invadir também. E isso deu muito errado para a Cade. Como serão na hora das lutas? Na hora do 5 vs 5? Questão do poke da Pro Gaming. Questão do hard engage da Vivo Cade. Quem que pode trabalhar melhor aí? Vai ser interessante de ver como que eles vão segurar a Irelia e a Camille. Acho que vai depender muito de que ponto elas estão, quão forte elas estão, principalmente. O Galho, se ele vai tentar ajudar quem? Quem está daivando ou vai proteger a Kai'Sa? Tem muitas perguntas realmente de como eles vão tentar executar. Se a Pro Gaming se fecha e tenta virar em quem daivar. Ou se eles vão para cima realmente para segurar o último adversário. É muita dinâmica, é muita execução, que é realmente decisão das equipes. Com certeza. Não só isso, né? Às vezes o Urgot e a Irelia vão chegar só depois na luta. Ainda tem essa situação de vir no TP. Então podem chegar eventualmente atrasados. A voe livre também faz um estrago danado se pegar alguém na posição. Se ninguém conseguir pegar ela. E olha agora, flash no Sky Bart. Tomando muito cuidado. E Pro Gaming em rota inferior. Sabe que tem a vantagem desse momento. Sabe que pode pressionar cada vez mais todo mundo. E continua utilizando essa pressão. Continua utilizando essa vantagem para levar mais um bom objetivo. Olha agora para a iniciação dos capegos. Já gastou flash defensivo com as vocação arcana. O teammate da Camille. Veio um ombocomo junto com o Galho. O Mikão sai com a eliminação. O Minerva ainda vai ser atortório para cima do Brown. Vai cair na sequência do... POUKILL do Mikão. E foi um engage forçadíssimo pela Kate. Eles foram muito para cima e ainda assim deu certo. Ainda assim sai com dois abates. É um double kill numa Kai'Sa. Que está com o seu pico inicial. Com sua Guinsoo. Então já consegue entrar muito melhor no teamfight. Vão levar com isso também um dragão. Mais um objetivo. No entanto, pelo visto, parece que não vão levar nenhuma torre. Então não respondem tanto em ouro e em mapa. Mas perigoso isso para Pro Gaming. Nossa, olha o Joxster. Recebe a cobertura. Olha o Professor. O Joxster não tem ali onde utilizar o W. Ele acredita que está no tempo de recarga. Vão deixar ele morrer. O Vert sai com o abate. Ele queria ficar ali o revólver para dar o pezinho. Para ele conseguir fugir. Mas ele tinha utilizado para fazer o dragão. Então não teve essa mobilidade para conseguir fugir dali. E daí o engage. Foram para cima e você estava te dando luzca. E isso foi o suficiente para conseguir esse abate. Logo em seguida veio o Mikão. O ultimate. Combo do galho. Tudo que era necessário para você conseguir esse engage. E você teve um pouco da sua resposta, Tobô. De como seria a teamfight. Fazendo assim. Foi num cenário onde a Pro Gaming não queria brigar. Curioso, né? E aí foram realmente iniciados de forma muito veloz. Teleporte agora chegando. É do Mikão. O Mikão cancelou. Era do Mikão e ele cancelou aquele teleporte ali na triboite. Galera. Outra forma de responder essa pergunta logo no início. Você comentou. É uma composição de poke de cerco da Pro Gaming. E eles querem trabalhar na distância do seu adversário. Não deixar ninguém chegar perto. Se chegar perto vai complicar demais para eles. E a Kaisa, como eu comentei, foram dois abates. Vai mostrando suas garras. O Mikão. É uma campeã que escala de uma forma muito forte para o game. Kaisa é o tipo de campeã que se você der espaço, ela limpa a luta sozinha. Com certeza. Ainda mais com a Camille e uma Erelha sendo de distração. Você vira na Kaisa, mas aí tem uma Erelha. E tem uma Camille. O que você faz? Você vai dizer, vou focar na Erelha. Beleza, a Kaisa está batendo. Vou focar na Kaisa. Mas tem a Erelha livre. É importante que o time da Kate, todo mundo pode derivar junto. A Kaisa, como campeão, com o Kite, vai junto. Então vai estar todo mundo num bolinho ali, batendo em você. Vai ter que tomar muito cuidado, realmente. A Pro Game vai ter que utilizar uma composição que é dispersa. Que não fica todo mundo junto. Que não é para todo mundo tomar esse dano. Eles vão deixar o Urgot ali, batendo, sendo de uma distração. E a Zoe e o Eze tem que trabalhar longe da Kate. Muito longe. E agora, destruição da Sentinésica. A Bart ainda aqui vem tentar proteger pelo menos um pouco dessa moita, mas nada acontece. Lá no topo, a Zoe do Vert vai segurando, então, aquela onda de Minions. A Kate não leva sequer uma torre até o momento, mas segura muito do jogo. Atrasa esse começo que a Pro Game, de repente, poderia tentar a bola de neve. Não acontecer. Houve um domínio na rota superior do Sky Bartim em relação ao Yang. Mas o Yang também se segurou muito bem na partida. Mas agora é o momento da Pro Game. É, eu fico de poder do EZ. Tá ali, dois itens. Vai tirar metade do próximo já também. Tá muito forte o Lusca nesse momento. Vai chegar o segundo item também do Vert. E agora que a Pro Game pode explorar. Olha agora. E é... Explode do Revolta. Que linda. Eliminação do Vert. Gastou incendiado também no prosseguimento. Bolha do Soninho utilizada. Era o momento que a Pro Game precisava. Pode buscar a T2 do meio. É, a gente comentou. Era o momento da Pro Game. Acharam alguma coisa. Acharam um erro. Acharam um pick-off em cima do Revolta. Uma bela partida agora até o momento do Vert. E vamos conseguir com isso mais uma torre. E abriu um espaço importante, Skid. Logo na rota do meio. Mas a T2 já pode ir pra rota inferior. Cinco segundos pra botar o Revolta. A Pro Game vai jogando muito bem a segunda partida. O Vert também vai fazendo uma bela partida pra ele. E agora, Kate, como que se defende? Como que tenta virar? O Galho tem que voltar, porque senão não tem teamfight. Teleporte agora do Galho. Vamos ver como vai ser a aproximação do Tóquio. Vocês vão tentar iniciar a briga na sequência. Já que você vai pra cima, é isso que eles fazem. E aí que tenta chegar agora. O time é Tigasso. Ainda pode vir o Galho. Mas olha essa linda eliminação do Vert. Double kill nas mãos do Vert. Se reposiciona agora o restante do time da Vivo Kate. Mas eles não querem parar. Ele foi até provocado ali atrás da parede. Mas sem grandes problemas. A eliminação do Vert no micão foi sensacional. Ninguém tá controlando a Zoe. Ela tá na lateral sozinha fazendo o que quer. Justamente como a Pro Gaming quer brigar. Como eles querem lidar com o time da Kate. Tentaram a iniciação. Mas a bolha do Soninho tava lá. E o Brown não estava pronto pra responder. Porque ele tava mais focado em iniciar no time adversário. Em dar a sequência pro Young. E dar a sequência pra Irelia. Do que tentar defender o seu atirador. E com isso o Vert fez a festa. Ele que tem toda essa liberdade. No início do Jolly Game. Ele vai criando. Tá aí. Pegou. Explodiu. Tokers não consegue defender. O Jocs tava lá na frente dando sequência pro Young. E mesmo assim o teammate do Tokers vem depois. Vem atrasado. Não estão conseguindo se achar muito bem. Conseguem mais objetivo. Mais uma torre. E a Pro Gaming não para. Rabadon nas mãos do Vert. Após uma eliminação. Onde o micão sequer clicou. Não teve o que fazer. E a impressão que dá é que a Vivo Cage. Quando viu ali que já tinha eliminado o micão. Já era tarde demais. Falou. Não. Agora tenta iniciar e fazer alguma coisa. Só que não deu certo. Perderam mais um companheiro. A Pro Gaming agora controla a visão em torno do Barão. A vantagem no ouro. Escala muito bem. Já está em quase 6 mil de ouro. E realmente uma Pro Gaming muito diferente do que foi na primeira partida. A adaptação deles e reconhecer que a Vivo Cage ia vir dessa forma. Realmente pra cima. Rápida. Tentar passar um trator por cima da Pro Gaming. Não deu certo. Criaram uma parede e esse trator bateu. E a gente comentou desde o nível 1 que aquela jogada que ele em First Blood não foi tão bom assim. Não. Então você ter a Kai'Sa super atrás em ritmo. Você ter que gastar recursos. Não ajudou a Cage. E a Pro Gaming soube aproveitar. Minerva soube pra cima. Conseguiram virar o jogo. Também a gente comentou com o decorrer da partida como eles se adaptaram rápido. O Verte obviamente trouxe muita coisa nova. Muita coisa diferente. Que não é no draft que aparece. Mas é dentro do jogo. É dentro do ritmo da partida deles. Que eles estão conseguindo utilizar muito bem. E agora claro fica essa dança aqui em torno do barão. Controle de sentinelas. Fica ali as sentinelas principalmente da Pro Gaming. Que detém o ritmo da partida. Lá na rota inferior o Yang tenta segurar. Tentando fechar o seu sinal de esterac para a sua Irelia. Que é importante. Pra ficar uma dualista um pouco mais efetiva. Por conta do escudo. Dos ganhos de poder. Mas ainda assim Skit. Tem um ponto a viu o Cage. O Wombo Comba ainda existe. Um vacilo da Pro Gaming. Tá pra tentar voltar. E o toque sendo que tudo ou nada. Ele tá indo pro dano. Ele foi pra Eco de Lutem pro Galho. Não foi pra Zônia. Não foi pra Liandre. Algo que deu um pouco mais de HP. Não. É Eco de Lutem. Realmente. Ele vai ter o máximo de dano em sua chegada. Então eles dependem de uma boa iniciação. No entanto. Então naquela velha história. Pra alguém pode trabalhar muito separada. Muito longe um do outro. Trabalhar com uma distância que não tem como a Cage engajar fácil. Exato. Por exemplo. O Galho quer iniciar. Mas o EZ tá lá longe. Se iniciar no EZ tem translocação e flash. A Zoe. O Polk é de uma distância realmente invejável também. Tem o flash ainda no meio do caminho. Por que não pegar outro? E olha agora. O verde aqui. É. Falando do verde. Acabou de gastar o flash. Mas olha a revolta. Quase foi eliminado. O Lusca ainda tem a aproximação. Boleto de sangue pela parede. Ganha o alcance. Mas agora vai ser vivo o revolta. O Lusca não tem a barragem sem diária pra tentar ali um abate. E assim. Você vê. Errou uma iniciação. É isso que acontece. Se você não pega o adversário muito rápido. Muito fácil. Fica complicado. Enquanto isso. A revolta pode ser pego ainda. Nossa. A revolta voltando pra base. Lugar perigoso. Tenta aproximação agora. Flash. Perdão. Na verdade o smite. Não golpearam o utilizado. E olha agora o Lusca foi pra cima. Mas pego na sequência. Telepote chegando. Tem muito escudo agora a favor do Lusca. Ele ainda tem terminação em cima do Mikão. Por enquanto um abate em cima do Lusca. A luta pode prosseguir agora. Bom ultimate do Yang. O revolta não consegue voltar a luta. E o Mikão vai agora conseguindo lá na parte superior também farmar aquela onda de minhos. O dano do Lusca ficou preso nos minhos. Ele não acertou. O abate não conseguiu realmente levar o revolta. E que virada do Toca. Simplesmente fazer a frente pro seu aliado. Ele foi pra cima. Sabia que tinha o dano. Mikão também consegue dar a call de virar em cima desse AZ por muito pouco. Também que não dá errado que o Shen tava chegando com o seu escudo. Mas ainda assim consegue ganhar mais espaço. Respirar um pouco melhor. Dente de Nashor agora completo. Com mais um item. Um pouco mais de ouro. Pode trabalhar melhor durante esse jogo. E temos nossa resposta de build. Build AP. Build AP mesmo. Parte agora possivelmente pro Rabadon. Um ponto que é assim. Se o Lusca consegue o abate. Beleza. Libera o barão. Ok. Aí encabezou o jogo. O revolta é o barão e o jogo não fez. Talvez. Exato. Mas acabou ali realmente se defendendo muito bem a Vivo Cage. Teve o teammate do professor. Dando o escudo pro Lusca. Mas ainda assim a Kaisa ali utilizou da sua invisibilidade. Caetou um pouquinho o Lusca. E aí o Mikão saiu com o abate. Então tá aí a Cage. Mas continua o alerta, né? O Revolta é qualquer combo de bolha de soninho com o Paul que vai morrer. Fica pra ele. Fica pro time todo, na verdade. Ninguém tem muita defesa nesse momento. A Cage quer tempo. Você quer tirar o Sterak no Yang. Você quer tirar mais um item no Mikão. Mais um item no Toker. Você tem essa defesa de início. Talvez uma zona. Pra poder se jogar no time adversário. É esse tipo de coisa que a Cage tá tentando conseguir. Com esses pequenos picospos. Essas pequenas viradas. Com a defesa que eles estão montando. É só não deixar, obviamente, a Pro Gaming fazer o Barão. Que aí complica. É curioso que dá pra fazer uma play um tanto diferente. Já que os atiradores nessa partida vão com o teleporte, né? E até a gente viu na Rota Inferior quase acontecendo. Tio Yang contra o Sky Bart. E o Mikão tava descendo. E o que acontece? Se iniciarem o Barão, a Pro Gaming. Depois que o Urgot morrer. Tudo bem. O Mikão usa o TP e chega rápido. Até a Irelia também se aproximar. É, a Cage agora tem que controlar a Sides. Nossa, ela agora. Tornou o professor, mas o Gervato perde muita vida. Utiliza o ultimate agora. Tenta sair do contorno de grupo. Vem se aproximando o Yang. Um pouco atrasado. Mas o professor já é eliminado. Por enquanto também não desceu o Sky Bart. Ele tá tentando chegar na luta. Ganha mais uma vez tempo. A Vivo Cage. Eles queriam iniciar na backline. Você viu que foi pra cima uma revolta. Mas não encontrou o ultimate. Falou, beleza. Vamos no chain mesmo. Vira aqui no professor. Consegue mais uma bate. Yang ainda tem o seu ultimate. Tokers também. A Cage está apta a uma team fight ainda. Exato, né? Tudo bem, tem o manter a união. Então poderia chegar no reinício, né? Numa segunda luta aí. Nesse minuto com o seu ultimate. Foco agora justamente no Sky Bart. O ultimate gasta. O Mikão se aproxima. Flash defensivo. O Mikão acaba parado justamente no pilar de gelo. Então o ultimate não é efetivo. Sky Bart agora vai correndo o mais rápido possível. Já está vivo o chain. Tem que tomar cuidado do time da Vivo Cage. Se for comprar brilho. Porque ela será 5 vs 5. Vai pra cima agora o Revolta. O ultimate do chain se aproximando. O Revolta ainda consegue ser vivo mesmo. Com o incendiado em cima dele. Todo o foco agora do Tokers. Finalmente eliminado o Revolta. E com isso a equipe da Pro Game não quer parar. Quer iniciar a luta. O Jogs ainda faz a linha de frente. O Sky Bart agora finalmente eliminado. Por enquanto uma bate pra cada lado. O Jogs utiliza os minions pra se reposicionar. A equipe da Pro Game não quer parar também. Tem teleporte o Luz. Que é por isso que ele está voltando pra base. Vai se regenerar. Recuperar a sua mana. Enquanto isso tenta acertar o Poke e o Vert. Mas não encaixa em ninguém. Teleporte utilizado. Mas a luta já acabou. Uma bolha do soninho do Vert poderia ser o Barão nesse momento. Ainda assim. Como a Ked está todo mundo voltando. Eles estão pensando em fazer esse objetivo. Vai pra cima Pro Game e inicia o Barão. Inicia o Barão agora. A professora ali realmente tentando. Tem a leitura. Teleporte chegando agora. Justamente do Tokers. Vão pra cima dele. O Yang também dá proteção pro seu companheiro. Este Barão não pode ser feito agora. Não vai ser tão simples assim. E com isso a Ked vai se segurando. Consegue a bate em cima do Sky Bart. Que tem HP. Mas não tem tanta defesa assim não. Tem o seu escudo. Obviamente consegue fazer a linha de frente. Mas do jeito que passa o dano. Irelia. Ou a Camille. A Kaisa. Ele cai relativamente rápido. Muito fácil. E aqui. Esse pilar Minerva salvou o jogo. Nossa. Sensacional. E daí cai Sky Bart. Aí a Ked que inicia o Barão. Aí que eles vão pra cima. Conseguem mais. Querem mais ainda por cima. Essa bolha do soninho também atrasa a Camille. Conseguem dar muito tempo. Uma boa jogada. E vai se segurando a Pro Game. Vai se segurando a Ked. É uma execução que tá no limite pros dois lados. Não. Isso que tinha aquela luta. E se um vacilar. Der o passinho em falso. Pronto. Desanda tudo. Morre um, dois, três. Barão. E aí quem faz o Barão vai ter uma larga vantagem. A Ked comentou o jogo 1. Não mostrava muito das forças aqui. O legal desse jogo é que assim. Não importa quem fizer o Barão. Vai conseguir. Provavelmente levar muitas Togues. E certa forma ali. E controlar o... Assim, a Pro Game tá controlando um pouco o ritmo da partida? Tá. Mas se o Barão ficar pra Ked, vira tudo. E tá mudando já. Já está mudando esse ritmo. Os itens estão saindo. Ah, o Mikão agora tem três itens. Tá com o Rabadão completo. Daqui a pouco pode ter o Zônia. Pra ter essa defesa. Esse reset. De pular no time adversário. Você tá tirando o Anjo Guardião. Daqui a pouco no Yang também. Revolta deve fazer o item. Força de atividade nele foi. Olha agora. O Revolta foi pra cima. Mas ainda tem o prosseguimento do Galho. Ultimate agora do Shen. Todo o foco em cima do Vert. Neutralizado o Vert. A luta continua. Boa chegada do Yang. Já são mais eliminações. Double kill nas mãos do Mikão. Tenta segurar agora o Sky Bart. Porém, ele está sozinho. É triple kill. Mais uma eliminação nas mãos do Yang. Não para, não para não. Quadra kill do Mikão. E esse... O jogo agora está nas mãos da Vivo Kate. Que conquista o Barão. Consegue uma boa luta. O Toker 0-0-10. Realmente fazendo papel ali de utilidade. E é o que ele tem que fazer. É utilidade pra sua equipe. É você dar o follow-up. E o que a gente comentou. Revolta achou alguém pra iniciar. Tem o Galho logo em seguida. Chega a Kaiça também. É o controle de todo mundo. E a Pro Gaming não... Olha onde tal revolta. Exato. Olha isso. O Vert e o Lusca não podem ser pegos pelo ultimate da Camille. De forma alguma. Será eliminado. É muito dano. Muito rápido. Nem se aparecer um Shen consegue segurar direito. É realmente complicado. Consegue uma teamfight incrível. Vamos com o dive pra cima. Você vê o Yang. Morreu por... Não morreu por muito pouco. O Triunfo salvou ele. E detalhe. Olha agora. Luta no Ao Vivo. O Drago vai ser feito. O Kravoto já é eliminado. Por enquanto uma bate pra cada lado. Mas o Mikão vai fazendo a limpa. Mais uma vez. Tenta voltar pra luta agora. Garante mais alienação no seu W. Vai ser outro Ace. Só focar. Ace. Vivo o Kade. Pela segunda vez. Triple kill do Mikão. E mais uma vez. Kit em fight dele. Bateu o ultimate do Toca. Jogou dois pra cima. Ele foi na backline. Pulou no Vert. Pulou no Lusca. Conseguiram uma teamfight incrível mais uma vez. Estão aproveitando muito bem do seu kit. O Mikão sabe. Se utilizar o controle. Ele faz o 2v1. Tranquilo. A Kade vai pra vitória da série. É isso mesmo, Skit. A Vivo o Kade vai pra fechar. 2x0. Garantir os três pontos na primeira rodada do Semelon. A primeira toque já cai rapidamente. A segunda na sequência. Vivo o Kade vence a série. E que virada nesse jogo 2 da Kade. Conseguiram segurar o ímputo da Pro Game que saiu na frente. Leu seu adversário. Soube como responder o early game da equipe que acabou de chegar do bootcamp na Coreia. Mas não foi o suficiente. Não souberam finalizar e a Kade se aproveitou disso. Olha, Skit. A Pro Gaming até conseguiu. Fazia ali. Antes daquela grande luta. Aquela grande iniciação da Revolta. Um bom jogo. Foi segurando. Só foi o First Blood. Mas ainda assim voltou muito bem o early game. Mas a Vivo o Kade. Que partida. Que recuperação. Um Mikão. Quadra kill. E depois um triple kill. Como é a Vivo o Kade. Não vai ter Penta. Então a gente já sabe que o quadro é o limite. Foi ali ó. O Penta tava na mão dele. Foi no meio da T-Fact. Pra ser justo. Não foi roubo. Realmente o Yang no meio da luta. A Frontier criou o reset do Q. Garantiu. Voltou. Depois né. Sobreviveu. Foram pro Barão. E aí acabou garantindo a partida no prosseguimento. Vamos pros melhores momentos. Onde a Vivo o Kade fecha o 2x0 na série. E a Progame então amarga a sua primeira derrota no CBLOL nessa etapa. Mas a Progame jogou tão bem esse início de jogo. De novo. Esse First Blood foi legal. Mas não foi tão bom assim. A Progame virou uma APA. Conseguiu o abate. O Urgot destruiu a Irelia. Mas eles tinham. Não que eles tinham um prazo de validade por si. Mas a partir de um certo momento ficaria tudo mais difícil. Porque a teamfight era da Kade. A iniciação era da Kade. A Progame tinha que trabalhar no cerco e na distância. Fazer pick-offs com o Verge. Trabalhar em volta dos objetivos. Rápido. Tendo vantagem de mapa. É o que eles conseguiam fazer. O Kite Back. Joga pra trás. Responde. O professor tenta salvar o alvo iniciado. E eles vão virando. O problema é que nunca foi uma teamfight conclusiva pra Progame. Eles nunca conseguiram uns 5x0. Uns 4x0. Alguma coisa que desse a brecha pra eles levarem o grande objetivo que era o Barão. Exato. Porque com o Barão, aí sim. Era pra participar da vitória. E olha essa iniciação, Skit. Recebe o indultimate do Shen. Mas é tarde demais. E até tenta sair a Progame. Mas aí, meu. A luta já começou. E daí o Yang zuniando 2. Tudo bem. Morre o Joxer. Mas ele já tinha feito esse trabalho. Yang que era pra estar morto. Mas o triunfo curou uma vez. Vai curar de novo quando morre o Urgot. E daí consegue finalizar tranquilamente. E deu pra ver agora. Ele não roubou. Ele realmente foi eliminar o Lusca no dive. E aí a luta. Andando pro segmento. O Mikão pegou a quarta eliminação. Exato. E aí o Mikão, enfim. Muito inteligente. Viu que já tinha um gasto tudo. Foi pra cima. Foi na backline. Bateu o teammate do Galho em cima do Lusca. Levou os dois. Sozinho. Você acredita, Skit, que daí também já foi um pouco de desespero? Porque assim, valia... De repente valia a pena recuar e tentar aguentar o barão. Não era pra entregar um engage pro teu adversário. Até porque... Olha só. Tinha todo... Nossa, tinha T2 do topo. Tinha T1. A Progame tinha T1 da rota inferior. Podia só ter segurado o jogo. Tampou que a Teamfight não era deles. Era naquele momento. Era que a Infernal. A quem a gente tá contestando. Deixa. E vai trabalhar na distância. Tava todo mundo do lado. Não dá esse engage pro teu adversário. Eles tentaram talvez trabalhar em cima do erro do Revolta. Vai que ele erra o E. Vai que ele erra o engage que já aconteceu antes. Mas não aconteceu dessa vez. E o Mikão foi inteligente de ir na backline e acabar com o dano deles. Exato. E terminou o jogo 11 barra. Um dó simelão. Que partida vivo-quete. Teve ali um early game um pouco mais difícil no segundo jogo. Mas depois numa Teamfight com um Ace. Aliás, dois Ace seguidos. Garantiu essa vitória. Tchau. Tchau.